Senhor presidente, esse projeto é um projeto extremamente polêmico, eu votei contrário. Primeiro, porque aqui no Rio de Janeiro nós não sabemos se nós vivemos num estado de guerra, de guerrilha urbana, de terrorismo ou seja lá o que for, só não é violência urbana. Aqui nós só não convivemos com violência urbana. Ou ali um limite entre guerrilha urbana e terrorismo, só não é violência urbana. Então por não ser violência urbana, a polícia civil, a polícia militar e até os militares das forças armadas, quando entram neste confronto, certamente tem que agir conforme venha inabilitar ou inutilizar aquele que está do outro lado, que é um terrorista, um guerrilheiro ou alguém que certamente não faz parte de um ambiente, de um contexto de guerrilha urbana. Não adianta queremos comparar, por exemplo, a polícia do Rio de Janeiro com a polícia dos Estados Unidos, de Londres, de Paris, de Madrid, de Lisboa. Não adianta, porque aqui o policial, seja ele civil, militar ou mesmo os militares das forças armadas, ele enfrenta os opositores totalmente armados, armados com armas de guerra. Fuzil 762, AK-47, M-16, lança rojão para derrubar a aeronave, granada de todo tipo. Então, não é um policial militar que vai enfrentar com uma pistola um bandido fortemente armado, fortemente armado. Então, senhor presidente, nós vivemos num estado de terror, num estado de esculhambação, num estado de terrorismo. E não adianta virmos para cá tentar satanizar, demonizar o policial que talvez, por um ato de desatenção ou por um tiro errado, atinge um inocente. Senhor presidente, para finalizar a minha narrativa, o meu discurso, eu fico imaginando, senhor presidente, um policial militar que lá para as seis horas da tarde, num patrulhamento cotidiano, ele depara com um cidadão com uma faca de cozinha. E, de repente, ao ver o policial, aquele cidadão se agarra a uma senhora grávida. E ali, uma senhora grávida, aquele cidadão aponta, agarra aquela senhora num beco sem saída, aponta aquela faca para a direção da barriga daquela senhora. E, ao mesmo tempo, ele saca um revólver 38... E aponta aquele revólver 38 para o policial e para a barriga daquela senhora grávida. Aquele policial, senhor presidente, ele tem duas opções. Ou ele dá um tiro e mata aquele bandido, aquele assassino, aquele criminoso, ou ele simplesmente pede, pelo amor de Deus, e se livra e vai embora e deixa aquela senhora na mão daquele bandido. Então, ele decide salvar a vida daquela senhora, aponta o seu fuzil para a cabeça daquele criminoso, dá um tiro de 762, abre a cabeça daquele criminoso e aquele difunto cai se esvaindo em sangue. Diante daquela cena terrível, aquela senhora sofre um aborto espontâneo e, quem sabe, até tem ali uma pressão alta, um aneurisma cerebral... Só concluir, por favor, deputado. E quem sabe até morre diante daquela situação, morrendo a senhora e morrendo também o bebê e aquele bandido. Daqui a mais alguns meses, aquele policial estará diante do homem da capa preta, do juiz e um promotor, ali convencendo um júri popular e vai dizer, olha, esse policial matou um homem que estava com uma faca de cozinha. E por conta do tiro que aquele homem que estava com a faca de cozinha levou, aquela senhora também morreu e perdeu aquele bebê. Esse desgraçado merece perder a sua farda e passar o resto da sua vida atrás das grades. Então, senhor presidente, para encerrar, este projeto amordaça o policial militar, porque se sou eu, senhor presidente, que me vejo numa situação dessa, eu vou pensar, eu vou matar esse bandido para salvar a vida daquela senhora ou eu vou pensar na minha esposa e nas minhas duas filhas, porque se eu matar esse bandido e amanhã eu estarei diante de um juiz e podendo pegar 30 anos de cadeia e perdendo a minha profissão, eu prefiro estar do lado da minha esposa e das minhas filhas, ou seja, um projeto que amordaça o policial militar, o agente da segurança pública. Então, senhor presidente, estamos numa guerra, infelizmente numa guerra, morrem inocentes e culpados. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Alexandre, aqui no bloco.